Pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir na vida dessas crianças uma vida nova, nascida da água, pelo poder do Espírito Santo. É preciso que de agora em diante vocês se esforcem para educar essas crianças na fé, a fim de que a vida divina possa crescer cada dia, não obstante o mal que nos cerca. Se, pois, animados pela fé, estamos dispostos a assumir essa responsabilidade, denovem agora as promessas do vosso batista, renunciando ao pecado e proclamando a fé em Jesus Cristo. Esta é a fé que nos une na mesma igreja na qual nossos filhos e filhas serão batizados. Preciso defensar meu amor Creio, pois, na divina trindade, Pai e Filho inefável amor No mistério do verbo encarnado, na paixão de Jesus redentor E ao sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor A Jesus prometer meu amor A Jesus serve, quero constante Sua lei em meu peito gravar Combatendo, lutando e vencendo A igreja fiel, sempre a amar E ao sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor A Jesus prometer meu amor Batiza-me, Senhor, o Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, o Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó água viva Ó água pura Secundar meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Cura transformar meu coração Cura-me, Senhor, o Teu Espírito Pois meu coração ferido está Cura-me, Senhor, o Teu Espírito Pois meu coração ferido está Vem, ó água viva Ó água pura Secundar meu coração Vem 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 Legenda Adriana Zanotto